Olá, meus notícias virtual, aqui é o Alex, trazendo uma notícia rápida aqui pra vocês e muito importante, afinal de contas, como eu já havia alertado a nossa comunidade por diversos vídeos aqui do canal, está saindo a privatização da Coppel e que inclusive saiu essa matéria hoje, dia 25 de julho, inclusive informando a data provável da oferta de ações para essa privatização que deve acontecer até o dia de hoje, que é a data que você provavelmente estará vendo esse vídeo aqui, quarta-feira. E ela pode levantar entre 4,3 até 5 bilhões de reais para a Coppel. E antes que você pense que essa notícia pode ser meramente especulativa, não é não. A empresa trouxe, inclusive, um fato relevante, informando sobre a previsão do lançamento dessa oferta pública de ações. Então vamos falar nesse vídeo justamente sobre os impactos prováveis e a situação atual da Coppel. Mas antes já peço a vocês pra se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, deixa aquele like, porque essa é uma forma fácil de você apoiar o canal. Então bora pro vídeo. Bom, e o fato aqui é que realmente a Coppel informou que ela planeja lançar essa oferta até a quarta-feira. Ou seja, provavelmente na data que você estiver vendo esse vídeo, no dia 26 de julho de 2023, que levará à sua privatização. Essa oferta deve levantar entre 4,3 bilhões até 5 bilhões de reais, com base no preço de fechamento da sua ação nesta segunda-feira. Sendo que a segunda-feira, as ações da Coppel com o CPLA 6 estavam aqui cotadas, aqui no fechamento dela, no dia 24 de julho, segunda-feira, foi de R$ 8,13. E aparentemente, o mercado se animou com essa notícia antes mesmo de sair o fato relevante, que saiu no dia 25 de julho, a data de gravação desse vídeo aqui. E apesar disso me deixar inquieto, ou seja, o mercado reagir antes mesmo de sair o fato, mas o fato é que realmente o mercado está reagindo a essa mega oferta que a empresa vai fazer de até 5 bilhões de reais. E para você ter uma ideia de quanto esse dinheiro representa para a companhia, é só a gente ver aqui o valor de mercado dela, de aproximadamente 40 bilhões de reais. Ou seja, estamos falando aqui de aproximadamente 12% do valor de mercado da companhia. Mas para a gente realmente avaliar se essa oferta pública está com um bom valor de mercado, a gente precisa conhecer o teor dessa oferta que ela vai trazer ao mercado no dia de hoje, ou pelo menos no dia 26, data de publicação desse vídeo aqui. Porque afinal, 12% nessa oferta de 4,3 até 5 bilhões de reais, se realmente a empresa recebeu 5 bilhões de reais nessa oferta pública, pode não ser um valor representativo, dependendo do número de ações que vão entrar nessa oferta pública. Como eu já tinha trazido para vocês em outros vídeos aqui do canal, a Coppel, ela pretende se tornar uma corporation. Em outras palavras, traduzindo isso de maneira muito simples, ela quer fatiar a companhia para que não tenha apenas um controlador. Ou seja, uma pessoa ou empresa não pode deter mais de 50% das ações ordinárias da companhia. E, obviamente, o estado do Paraná continuaria tendo participação da companhia. Ele não vai sair de cena, não. Ele só não vai ser o controlador da empresa mais. O comunicado ainda informa que a efetiva realização dessa oferta está sujeita, entre outros fatores, a condições macroeconômicas e de mercado do Brasil e no exterior. Em resumo, a empresa só não vai fazer essa oferta pública se acontecer alguma coisa que foge do controle da companhia. Como ela colocou aqui, fatores esses alheios à vontade da companhia. Desse modo, este fato relevante, ele não representa uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra, de qualquer valor mobiliário. E, obviamente, a empresa vai manter os seus acionistas informados a respeito do procedimento e o ativo virtual também. Sendo que, atualmente, as ações ordinárias da empresa estão aqui cotadas a R$ 8,05. Com uma valorização impressionante de 32,31% nos últimos 12 meses, claro e lógico que, como podemos ver, aqui com um PL de 20,51, ou seja, caríssimo em relação ao preço dividido pelo lucro, mostra que toda essa valorização é uma especulação do mercado justamente por conta desse momento que a empresa está passando agora, que é o início dessa efetivação da privatização dela. Está sendo aguardado já há muitos meses, na verdade, ganhou força no final do ano passado. E o PVP da empresa é 3% apenas acima do seu valor patrimonial. Dividend Yield caiu substancialmente, caiu para 4,15% nos últimos 12 meses. Sendo que a média do Dividend Yield da empresa dos últimos 5 anos é de 7,31% para as ações ordinárias. O auge realmente ficou aqui em 2021, onde a empresa ficou vastamente conhecida pelos investidores de longo prazo porque ela chegou a entregar um Dividend Yield de 26,58%. Na época, trouxe aqui no canal mostrando para vocês por que a empresa está fazendo tantos pagamentos assim, chegando a esse valor monetário vultuoso de R$ 1,19 por ação. E isso aconteceu por efeitos não recorrentes. Trouxe isso muitas vezes no canal, inclusive. Ainda teve novas considerações no ano de 2022 e eu já fiz as projeções para o ano de 2023 para vocês, mostrando realmente qual seria a capacidade de pagamento da companhia. Mas se você está preocupado com a privatização, justamente por ser um investidor minoritário, vale lembrar que o tag-along da companhia é de 100% para todos os ativos dela. Cpl é 3, 5 e 6. Justamente porque ela migrou para o segmento de Bolsa de Valores de nível 2, obrigando a ela a entregar tag-along de 100% para todos os ativos. E as ações Cpl é 6, que são as ações preferenciais da companhia, e obviamente as ações mais líquidas do mercado, permitem aluguel de ações e também operar opções de ações. Ela está cotada aqui a R$ 8,28, valorizando 24,47% nos últimos 12 meses. O PL, ainda mais caro, 21,09, novamente reforça com vocês que o benchmark de mercado é de um múltiplo de 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. E o PVP da companhia, para Cpl é 6, com 6% acima do seu valor patrimonial e um dividend yield de 4,44%. E justamente para avaliarmos se as ações Cpl é 6 estão caras ou baratas nesse momento, é que eu trago o quadro caçando assimetrias favoráveis. Mas aqui não tem dúvida nenhuma. Observando o preço versus o LPA, ou seja, o lucro por ação, somatório dos lucros dos últimos 12 meses e dividido pelo número de ações em circulação, a minha explicação não poderia ficar mais clara observando esse gráfico aqui. Afinal, quem entendeu o vídeo até aqui, percebeu que o LPA realmente tinha acelerado até o ano de 2022, como eu demonstrei para vocês quando falamos dos dividendos. Na sequência, os dividendos começaram a cair brutalmente e isso acontece de graça, porque a empresa só vai pagar se realmente ela estiver gerando lucros. Além também, no caso da Copel, do nível de endividamento dela, que elevou e que acaba forçando a companhia a passar por esse processo de privatização, inclusive para pagar os bônus de outorga. Tema esse que eu já falei em outros vídeos aqui do canal e deixa muito evidente esse movimento que está acontecendo. Afinal, eu disse que não existe razão aparente para toda essa valorização das cotações como estão acontecendo agora. E como eu falo, é verdade. Na maior parte das vezes, as cotações seguem os lucros, mas é na maior parte. No caso da Copel, existe uma exceção justamente por conta dessa privatização e a expectativa do mercado que ela acontecesse, forçando então que as ações continuassem subindo, mesmo com os lucros caindo. E com tudo isso que eu estou explicando para vocês, não deixam dúvidas. Afinal, a empresa está caríssima em relação a esse indicador, mostrando toda essa discrepância entre o LPA e as cotações atuais. E se você quiser apoiar o Ativo Virtual, vai ter um link na descrição justamente para essa página aqui, que explica os benefícios em forma de agradecimento para os membros do canal e que constantemente eu estou acrescentando novos benefícios. E aqui basta clicar em Seja Membro, que vão aparecer alternativas a partir de R$ 2,99 por mês. E para aqueles que querem apoiar um pouco mais, também tem um ativo associado com mais benefícios. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.